Em todos os marços, as mulheres de todo o mundo vão às ruas levantando suas bandeiras por igualdade, por democracia, por justiça, por políticas públicas para a sociedade que contemplem as mães, as famílias, e no Brasil é diferente. As mulheres em todas as capitais, em todos os estados estarão fazendo marchas, debates, por igualdade salarial, por políticas públicas, saúde, educação, mais creche, contra o feminicídio que mata uma mulher a cada duas horas, pela defesa da democracia, contra as reformas, contra os desmontes que este governo vem fazendo nas políticas públicas, contra o desmonte nos bancos públicos, nas empresas públicas, contra o ataque aos serviços públicos que a população precisa para ter acesso à saúde, à educação, à infraestrutura, para que a gente tenha uma reforma tributária onde não se taxe o pão e se libere o imposto do avião. A gente precisa de discutir essas questões, é urgente que no Brasil a gente discuta as altíssimas taxas de desemprego que esse modelo econômico tem colocado o imposto para nós no Brasil e as mulheres são as que mais sofrem porque elas estão nos empregos mais precários quando estão empregadas, elas estão na informalidade na maior parte delas e quando estão formalizadas, como é o caso das bancárias, mesmo tendo maior escolaridade, elas ganham menos que os homens em média 20%. Então por essas bandeiras e por outras, por uma sociedade de paz, de direito, de harmonia, de segurança, nós convocamos as bancárias, as filhas das bancárias, as mães das bancárias, todas as amigas das bancárias para se juntar conosco na Avenida Paulista a partir das 13 horas, no domingo, leve suas bandeiras, leve os homens que são favoráveis à nossa pauta, que querem um mundo sem machismo, sem violência de gênero, sem feminicídio, que é a morte da mulher simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Vamos construir um Brasil de paz, de solidariedade, de igualdade e o 8 de março nós vamos estar levantando essas bandeiras que são também uma antecipação das grandes mobilizações que as centrais estarão fazendo no dia 18 de março, que é um dia por direitos, contra o desmonte do Estado e por políticas públicas de qualidade e emprego para toda a sociedade. Eu conto com vocês lá.